Ipunoticias.com, acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Primeiro eu queria agradecer a vocês do Ipunoticias por ter nos procurado para falar do nosso período, da nossa estadia aqui na Secretaria de Saúde, porque vocês sabem que eu estou secretária, até hoje, até meia-noite eu estou secretária, então para mim é muito gratificante passar aqui para o povo ipuense, para vocês do Ipunoticias, que acessam os internautas que estão sempre acessando a este site, para mim é um grande prazer dizer para vocês o que foi que eu fiz pela saúde de Ipunoticias, qual a melhoria que nós tivemos nesse período de oito meses que estivemos aqui. E hoje eu fico muito feliz de estar apresentando aqui para vocês do Ipunoticias. A saúde do Ipunoticias tem um novo know-how, certo? Então, a nossa questão agora, nós estamos já começando a trabalhar, e eu gostaria até nesse momento de dizer que estou saindo hoje, mas eu vou estar sempre aqui dando assistência, assessorando a secretária Joila, minha irmã, que vai continuar aqui. Então, eu gostaria de até dizer para os senhores que foi muito difícil esse período, mas foi prazeroso. Se sente feliz quando você consegue algo fácil, mas sim quando você consegue as coisas com dificuldade, mas que consegue. Então, é assim que eu me sinto, hoje, feliz diante da saúde de Ipú, que está uma nova cara, uma nova saúde. Sabemos das dificuldades, ainda temos quatro equipes sem médico, que eu estou esperando, em breve, a saúde do Ipú receber mais quatro profissionais. Já fizemos o contato com o Provab, assinamos o termo de conhecimento e, em breve, aguardamos o Ministério da Saúde, dia 25, aliás, já foi publicado, e aguardamos, em breve, mais quatro médicos para virem concluir, fechar. Então, assim, digamos assim, os PSFs. Hoje, existem apenas quatro carências de quatro PSFs. Mas gostaria de colocar para os senhores, para os internautas, que hoje todos esses PSFs estão cobertos com enfermeiros. Então, todas as áreas hoje estão cobertas com atendimento de enfermagem, com atendimento de vacina, com atendimento de medicação. E quem, quando não tem médicos, nós estamos fazendo rodízio e encaminhando para as áreas que está descoberto. Foram levados 179 cães soltos na rua, que não tinham donos. Apenas apareceram sete donos. Sete. Você imagina uma quantidade de 179 cães apreendidos e só sete donos aparecerem? Não dá 10%, não dá 2%. Então, isso é a importância que nós vemos. Quanto esses cachorros estavam transmitindo doença, derrubando pessoas na rua? Quantas pessoas já estavam tomando vacinas porque eram mordidos? Esta foi uma ação que nós fizemos ultimamente, que realmente mereceu destaque. Já esse ano, casos de leishmaniose, nós temos 24 casos já registrados. E no ano passado, de 2011, nós tivemos mais de 200 casos de leishmaniose. Então, por esse motivo, nós tomamos as providências e a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria do Governo do Estado, agiu sobre essa questão dos cães soltos na rua. E quero dizer que isso vai continuar trimestralmente. Nós vamos trazendo sempre, em parceria com o Governo do Estado, a carrocinha para a cidade de Ipú. Nós podemos perceber que, depois que a doutora Efigênia assumiu, a Secretaria realmente deu um grande salto. Uma pessoa de conhecimento técnico, uma pessoa que realmente tem esse jeito dela, mas quando os funcionários chegam para conversar com ela na sala, ela entende o problema do funcionário. É uma pessoa que não vê dificuldades. Às vezes a gente chega e diz, acho que isso não vai dar certo, ela, por que não? Isso vai. É uma mulher realmente guerreira. A Secretaria de Saúde estava precisando de uma pessoa com essa garra, com essa competência. E, no primeiro momento, ela já foi fazendo mutirão, já foi envolvendo toda a equipe, nunca perseguiu ninguém. As coordenações aqui na Secretaria sempre continuaram nas mesmas pessoas. Então, só foi unindo, acrescentando. E tem a Joíla, sua irmã, que é outra pessoa que vai ficar no seu lugar agora. Pessoa que sabe ouvir. Uma pessoa também de disponibilidade, guerreira, que entende. Então, nós estamos satisfeitos com as duas. Esperamos que, após a eleição, a doutora retorne também. Apesar de que a Joíla é muito competente e tudo, mas as duas juntas aqui, a força ainda é maior. E nós só tivemos a crescência. Muita coisa que estava emperrada, ela soube em Fortaleza, ela soube ir à Brasília. Então, ela deixou de lado um pouquinho sua família, o hospital que ela tem. Então, para se dedicar a essa Secretaria de Saúde e ao hospital municipal. Quando nós assumimos a Secretaria de Saúde do município do Ipú, o município estava em alerta com surto grande de dengue. Nós, no mês de junho, de junho para julho, nós já estávamos com 130 casos de dengue. Isso só no bairro do Alto dos 14. Hoje, para a nossa felicidade, que a gente não pode parar, a gente não pode deixar de estar se preocupando, hoje, no município do Ipú, nós estamos com o índice quase zerando. Estamos 0,7% a nossa porcentagem do mosquito, do Aedes aegypti. Então, para mim, é uma felicidade muito grande mostrar esse trabalho. Não é só meu, enfim, todo da Secretaria, todo da Saúde do Ipú, os guardas de edemias, as agentes de saúde, que têm essa preocupação em estar prevenindo a questão da dengue no nosso município. Hoje, nós já temos que nos preocupar muito, porque as chuvas estão chegando. Então, é uma nossa preocupação grande. Por isso, hoje, dia 28 de março de 2012, nós tivemos o nosso quarto mutirão da dengue. Então, foi um sucesso. Era o último PSF da sede que faltava fazer a estação, que era o do Reino de França, foi feita a estação e que foi um sucesso. Então, eu gostaria de parabenizar, não só aos guardas, aos agentes comunitários de saúde, mas o povo ipuense, por estar preocupado, por estar acompanhando o trabalho da Secretaria de Saúde. Então, para mim, é uma felicidade grande ter tido esse embate grande da erradicação da dengue no município de Ipú. O hospital hoje realmente está organizado. Gostaria até de parabenizar aquela equipe do hospital municipal pelo bom atendimento. Você sabe que ninguém é perfeito. Aqui, acolá, acontece de algum funcionário entrar num mérito que não é seu, esquecer o seu trabalho e estar falando de outro trabalho. Então, você sabe que lutar com gente não é fácil, é difícil. E nós temos em torno, ali naquele hospital, em torno de 130 funcionários. Só do nível médio, nós temos mais de 100 funcionários. Aí você imagina lutar com médico, com enfermeiro, com auxiliar de enfermagem, com auxiliar de serviços gerais, com vigia, com recepcionista. Não é fácil. E nós passamos por uma turbulência grande. Tivemos muitas preocupações com o hospital. Mês de dezembro mesmo que eu fui operada foi o pior mês para mim. Tive muitas preocupações. Houve aquele atraso de outubro e novembro que nós já estamos começando a... Já começamos a pagar, inclusive. Estamos organizados diante daquele hospital. Gostaria de dizer até que nós estamos hoje com 1,8 milhão para receber de dinheiro do Estado do Ceará. Graças a Deus já foi publicado, já vamos receber dois meses desse repasse que o governo do Estado dá. E tudo isso nós mantivemos aquele hospital. Fomos guerreiras. Tanto o prefeito como a secretária se preocupou muito na questão do hospital. E não deixamos a Peteca em nenhum momento cair. Seguramos a Peteca. Junto com essa Secretaria de Saúde, nós mantivemos aquele hospital. Sabemos que tem um recurso do MAC, que nós recebemos em torno de 333 mil. Mas só a folha daquele hospital é em volta de 480 a 485 mil. Então, é uma folha alta. E nós ainda temos que manter o hospital com medicamento, temos que manter com alimentação, enfim, com tudo. A parte de limpeza. Então, gente, não foi mole. Mas hoje estou feliz. Estamos entregando hoje com total certeza de que alcançamos nossos objetivos. Hoje, se você ver os nossos índices do hospital municipal, a sociedade puense fica admirada. E que eu vou passar isso em loco. Como vereadora, vou até a Câmara e vou fazer essa apresentação, mostrando o trabalho que nós tivemos nesta gestão. E, para mim, é um prazer grande, principalmente quando se faz o que se sabe, o que se entende. Não quero aqui dizer que sou das melhores, mas, graças a Deus, tenho disposição para trabalhar. Então, hoje o hospital está bem, está organizado. E eu só quero agradecer a toda aquela equipe, toda aquela equipe do hospital municipal que nos ajudou, que foram guerreiros, como eu e o prefeito Sávio Pontes fomos. Depois que a doutora FGN assumiu, acho que, assim, não pode ser, não está 100%, mas imagino que 90% já, porque antes você viu que a saúde é precária em todos os lugares, mas, pelo jeito, também ela já pegou, já a secretária já muito também, é o seguinte, pela muita coragem, porque determinação, porque se ela continuar assim, o negócio vai chegar a 100%. Eu já conhecia a equipe do IPU, nós sabemos que o IPU tem pessoas que realmente são competentes, não só na cultura, mas, enfim, povo de muita responsabilidade, povo guerreiro, povo de iracema mesmo, né? Então, eu já conhecia, a gente já sabia que a competência dos coordenadores, a competência de todos aqueles que estão à frente do serviço, que era isso mesmo. Então, para mim, não foi tanta surpresa, eles só me ajudaram a reerguer a saúde do IPU. Eu gostaria de dizer que o prefeito Sávio Ponte honrou e continua honrando com os compromissos que nos foi conversado, que era simplesmente entregar a secretaria e nós tomávamos as providências. Então, assim foi feito. Pelo contrário, eu só tenho que agradecer ao prefeito, ele sempre que me ligava, ele muito solisto, e sempre que eu procurava, as resoluções ele já tinha em mãos. Então, graças a Deus, sempre foi muito bom essa parceria entre prefeitura e secretaria de saúde. Tudo que se passava para o prefeito era resolvido, era determinado. Graças a Deus, nunca nos deu um não para o bem da saúde do IPU. Assim que cheguei a esta casa, encontrei já um projeto quase vencendo, uma construção de uma academia da terceira idade, que isso era um projeto que faltava dois dias para vencer o prazo, e esse projeto ninguém tinha feito aqui na Secretaria de Saúde. Então, foi assim, muito aperreado, mas eu fiz o projeto, graças a Deus, e para nossa surpresa o projeto foi aprovado. Nós já estamos com dinheiro já em caixa, estamos terminando o processo licitatório, ganhamos a academia da terceira idade, e já vamos... A outra secretária vai conduzir, vai dar ordem de serviço, porque não deu tempo, porque o processo licitatório acho que termina mais ou menos na próxima semana. Então, com certeza, ela vai dar ordem de serviço, mas isso foi uma conquista nossa. E eu fico muito feliz de saber que aquela obra da terceira idade foi conseguida com muito esforço nosso aqui à frente. Queria também dizer, Fagner, que você falou em obras, me lembrei muito bem, que nós também conseguimos duas reformas para o posto de saúde de Flores, que já vamos iniciar também, já teve a licitação, a firma já ganhou, assim, ainda nem sei quem é a firma, que hoje a gente não tem esse contato, é tudo com a licitação. Então, a firma que ganhou acho que já deve estar chegando no município do Ipu para começar as reformas, tanto do posto de saúde de Flores como do PSF aqui do Centro de Saúde. Então, essas duas reformas estão saindo agora. Outra obra que também nos causou bastante fruto e que eu fico feliz também foi o PSF do Alto dos 14. É uma casa que o prefeito nos deu e nós reformamos, gastamos por volta mais ou menos de 30 mil reais. A casa estava sem telhado, arrancados os banheiros, muito demolida. E nós reformamos essa casa, pagávamos um aluguel de 800 reais ao Nenê Torres, deixamos de pagar aluguel e já estamos funcionando naquela casa. Dia 15 de abril, já contatei o padre Nonato, já estamos saindo, mas deixando tudo organizado. Vai ter a inauguração do PSF do Alto da Mina, da Mina, que é o PSF 2. Então, lá é quase um mini-hospital, um PSF grande, que vale ressaltar que bonito o PSF que ele é. E vai levar o nome do vereador José Alves Araújo, um vereador que teve muitos mandatos no município do Ipú, hoje já não pertence mais aqui, já não vive mais aqui na nossa terra, já se foi, mas se achou por bem fazer essa homenagem a um vereador sério, um vereador que mostrou como é que se faz um trabalho de vereador. Então, o seu José Araújo, como era conhecido, já faleceu, acho que mais ou menos há um ano atrás, ou dois anos, mais ou menos isso. Então, esse PSF, que vai ser inaugurado dia 15, vai levar o nome de José Araújo, José Alves Araújo. A Secretaria de Saúde tem se planejado bastante, houve algumas mudanças, sempre em busca de melhorias na qualidade e promoção da saúde do município, que é importante frisar isso, apesar de tantas dificuldades o município ter passado com a abertura do hospital municipal, ela tem contribuído muito, juntamente com a Secretaria de Saúde, a equipe, tem contribuído muito no município. Durante a gestão dela, conheci muito ela como pessoa, ela é muito humana, ela procura muito ajudar as pessoas que vão procurar ela, ela dá um jeito de ajudar da melhor forma possível. Sem dúvida nenhuma, vai deixar saudades aqui com a gente que trabalha e que convive diariamente com ela. Esperamos que ela retorne a esta casa, para a gente dar continuidade desse trabalho que está sendo tão legal, está sendo tão grandioso, tanto para a gente aqui da equipe, da Secretaria de Saúde, acho que também quanto para ela mesmo, como pessoa, como a profissional que ela é. tem outra ação importante que hoje eu acho, e fico muito feliz quando escuto os usuários falando da importância que hoje tem a fisioterapia de Ipú. Antes a nossa fisioterapia era terceirizada, se pagava mensalmente seis mil reais para obter aquele serviço. Hoje, diante do concurso público que o prefeito fez em Ipú, que teve uma grande visão sobre esse concurso, nós já temos hoje cinco fisioterapeutas. E diante de inúmeros fisioterapeutas, a gente viu a necessidade de tornar público, colocar uma fisioterapia do município e não terceirizar. Então, hoje, a fisioterapia é um grande destaque na saúde de Ipú. Climatizada, com aparelhos, grandes aparelhos, com forno, com ultrassom, vários tipos de aparelhos que eu não sei mencionar aqui. Mas é de grande importância a gente ouvir o testemunho dos usuários falando bem. E o mais interessante é que a coordenação está nas mãos da Juliana, porque a doutora Neila deixou. A Juliana é minha filha, fonaudióloga. E ela faz uma pesquisa e que, sempre final do dia, eles vão apurar a urnazinha da votação em que foi feita com os usuários. Só é nota 10 para aquela fisioterapia. Então, eu fiquei muito feliz com mais essa ação que nós colocamos. Vocês precisam ver, aliás, vocês conhecem, vocês foram à inauguração, foram à benção que o padre Fábio fez lá. Me lembro até, nunca vou esquecer, eu chamei padre Fábio de Mel na hora, na ocasião. Mas, assim, foi um brilhante trabalho que também a gente gostaria de mencionar. e eu peço às pessoas que vão, visitem, conheçam para realmente ter certeza do que eu estou falando aqui. Estou me afastando hoje porque, para mim, concorrer a uma cadeira naquele legislativo para tentar uma reeleição, eu tenho que estar desligada da Secretaria de Saúde. Então, eu já estou lá sexta-feira, naquela casa, na Casa do Povo, como sempre digo, e gosto de fazer. Sou vereadora porque gosto, não porque precise receber aquele dinheiro que é do povo para sobreviver. Faço aquilo porque gosto. E sexta-feira estar aí lá fazendo como vinha fazendo, defendendo os interesses do povo do Ipu. Não só os meus, e sim do povo do Ipu. Então, eu sempre dizia isso. E fiquei afastada dessa administração por algum tempo. E, hoje, muitas pessoas questionam a questão que eu fiquei afastada da administração. mas o que me afastou foi aquela eleição da Câmara, porque houve rinchas entre eu e a Carme Pinto. Então, foi a gente, eu não aceitei as situações do que houve, mas tudo passa. Hoje, nós, graças a Deus, nos cumprimentamos, estamos numa bandeira só e estou lá todas as sexta-feiras para trabalhar cada vez mais pelo povo do Ipu. E concorrer para hoje, pré-candidata e para concorrer às eleições vindouras de 2012. Então, o valor 3.618,22 para dividir para os 42 agentes de denúncias. pre-candidata